Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Ponteiro Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui eu quero trazer com vocês um vídeo novo aí com um tema bem interessante Mas ainda relacionado com Minecraft, beleza? E eu acho que vocês vão curtir pra caramba porque é um pouquinho diferenciado, beleza? Eu não tinha visto ninguém trazendo isso aqui ainda e me bateu a brilhante ideia de eu trazer, beleza? Então no caso o que a gente vai estar vendo hoje são alguns recordes mundiais aí do Minecraft Que eu acho que pode ser quebrado ainda, mas que tem, vamos dizer que tem pessoas que mantém aí o posto de que quebrou esse recorde aí Então no caso a gente vai estar vendo hoje, beleza? Então são três aí, eu acho que vocês vão curtir pra caramba Porque tem um cara que eu acho que é realmente possível de ser quebrado, beleza? Então vocês vão ver logo mais Mas eu só comecei aqui na parte inicial, obviamente no canal Porque se você for novo aqui, cara E se você curtir esse vídeo e o conteúdo do canal em geral, cara Você pode estar se inscrevendo porque a gente está rumo aos 90 mil inscritos E futuramente rumo aos 100 mil, beleza, cara? Então ajuda pra caramba a sua inscrição E obviamente deixa o seu like se você gostar pra caramba aí mesmo E é nóis, beleza, galera? Então sem mais delongas, bora lá Bom galera, então bora começar aqui, beleza? E o primeiro recorde mundial aí que está lá no canal do Guinness World, beleza? Por isso que eu resolvi trazer e foi fácil de achar É o recorde do Minecraft aí Da escada mais longa aí Construída em um minuto do Minecraft, beleza, cara? E no caso é no criativo Ele está jogando aqui pelo console Então eu não sei se é realmente É diretamente relacionado ao console Esse recorde aqui Mas no caso você pode tentar aí no seu Basicamente no seu jogo aí Porque vai ser bem interessante E no caso esse cara aí que está construindo Ele é um youtuber bem famoso aí mesmo Eu ali, esqueci o nome dele, cara Mas no caso ele é bem famoso mesmo É, grava vídeo de code, essas coisas aí E no caso, mano Foi bem interessante Porque é uma coisa meio, sei lá, cara Meio incomum aí De a gente estar vendo aqui no canal Mas no caso Ele tentou construir essa escada aí O mais longe possível Em um minuto, obviamente Como eu falei pra vocês Eu acho que eu já falei E no caso ele construiu meio feio, beleza, cara? Então se você quiser estar tentando aí, mano É, você pode obviamente estar fazendo aí no seu Minecraft E estar mandando pra mim, beleza, cara? Então no caso Eu vou estar deixando o link dos três vídeos Que eu mostrar aqui na descrição Porque contém informações melhores aí Mas no caso Esse aqui foi o primeiro Bora pro segundo Bom, e aqui pro segundo recorde mundial Ainda é com aquele cara, beleza? Que no caso É o que estava no primeiro vídeo aí E esse recorde aqui Ele é bem interessante mesmo Porque eu acho que dá pra ser quebrado E no caso É a maior quantidade de madeiras coletadas Em três minutos Beleza, cara? Então no caso Ele ainda está no console aqui E como vocês podem ver Basicamente É a mesma mulher e tudo, beleza? Ele fez no mesmo dia Provavelmente, beleza? Estava no artigo lá Que era esses dois recordes Que ele estava tentando quebrar, beleza? Bom Então no caso aí Ele contou Ele só Meio que gerou o mundo Aleatoriamente Como vocês viram ali E quebrou o chão aí Pegou umas três pedras Só pra fazer O machado E começou a catar madeira Beleza, cara? Vocês podem ver que ele até dá Uma mini atrasadinha ali E no caso, cara É bem interessante mesmo Porque ele começou a catar madeira Aí vamos ver Que meio que desesperado E onde ele nasceu Ele realmente deu muita sorte Porque tinha um monte de árvore aí Cara, e não dando muito spoiler aí Mas no caso Ele conseguiu coletar 78 madeiras O que é bem Muita coisa realmente, cara Levando em conta Que ele só focou Em catar madeira Então eu acho que é uma boa jogada Para os jogadores de Minecraft aí, cara Se você começar aí, mano Coleta madeira pra caramba Três minutinhos só Já dá pra você estar Coletando um monte aí E depois você vai poder Dar espaço Para as outras coletas aí De minérios Entre essas coisas, beleza? Então agora A gente vai para o terceiro record aí E eu já volto Bom, cara E no caso Esse outro record aqui É realmente De um jogador raiz De Minecraft Porque ele está Desde as primeiras versões E o record É a maior jornada No Minecraft Até agora, beleza? E no caso Esse aqui é de 2015 Esse vídeo Então eu não sei se O cara provavelmente Ele continua jogando Então o recorde ainda deve ser dele E no caso Ele andou 2.097.112 Eu acho Ou 115 blocos No Minecraft, beleza? O que dá 2.097.015 Km aí Porque cada bloco É um metro, né? Como vocês sabem E no caso, mano É coisa pra caramba, beleza? Porque Ele até fala Que É um pedaço Só da jornada desse São 16% Dos blocos Que ele percorreu Mas ele tem que andar Um longo caminho Até ele chegar no Farlands Beleza? Que no caso É o objetivo dele Então de 2015 pra cá Ele deve ter conseguido chegar Na metade aí Porque os caras Estimam que ele vai demorar 20 anos Pelo menos com o progresso Que ele teve Até o exato momento Desse vídeo Ele vai demorar mais 20 anos Beleza, cara? Então realmente Já saco pra ir Mas no caso É um recorde bem interessante Peculiar, né, cara? Porque É algo bem Cara Como é que a pessoa Tem tempo pra fazer isso aí Mas no caso Esse aqui foi o último recorde E é nóis Cara, mas então Basicamente foi só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo Dá seu like Se inscreve no canal Compartilha aí Ações bonitas Muito legal Quantas ofertas Rumei, galera Aos 90k A gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, segue, Facebook E é nóis Beleza, cara? Então é isso aí mesmo Esse vídeo tá saindo Provavelmente de manhã aí Então se você estiver perguntando Onde tá o mundo fantástico, cara Eu vou estar soltando de noite aí Porque eu realmente Não deu tempo de gravar ontem, beleza? Eu gravei um pra soltar de noite E não deu tempo de eu gravar outro Mas hoje eu vou ver se eu gravo dois aí Beleza, cara? Que a gente vive muito tempo mesmo Então é nóis, galera Hashtag Minus sem car Hashtag Farm Todos os caras se encontram na descrição E é nóis, galera Valeu